Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como desinstalar o aplicativo do celular de vocês. Mas Mari, como assim desinstalar é tão fácil? É muito fácil desinstalar o aplicativo, mas eu não costumo desinstalar simplesmente, clicar, segurar e desinstalar. Eu desinstalo de um jeitinho que tira todos os rastros do aplicativo, eu acho que é muito interessante passar isso pra vocês, porque a memória, limpa o cache, quem não sabe cache são... como por exemplo, você entra numa página da internet e essa página da internet você visita ela pela primeira vez, ela demora um pouquinho mais pra carregar. Quando você entra nela pela segunda vez, ela já vai carregando mais rápido. Ou seja, porque o seu celular ele armazenou cache daquela página, então ela já tá acostumada com aquela página, ela já tem uns arquivos ocultos daquela página guardada no seu celular, vai fazer com que ele carregue mais rápido porque você já tem ele ali. É a mesma coisa praticamente com os aplicativos. Você desinstalando ele normalmente, sempre vai ter alguns caches, rastros ou alguma coisa... Às vezes é até um aplicativo complementar que instala junto e a gente não sabe por que que a nossa memória tá indo pro brejo, né? Eu vou mostrar como eu desinstalo os meus aplicativos, que eu acho que é de uma forma segura. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo e aproveitem a dica e deixem aqui nos comentários o que que você tá achando. Se inscreva no canal e chega de blá 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 e vamos lá conhecer como que eu desinstalo os meus aplicativos. Bom, eu tenho esse aplicativo aqui de foto, que se chama Potocall, não sei o que, que eu tô querendo desinstalar ele já faz um tempo já. Normalmente a gente pegaria, seguraria esse aplicativo e clicaria aqui no botãozinho já desinstalar. Mas nós não vamos fazer isso. A gente vai nas nossas configurações e nas configurações a gente vai achar a aba aplicativos. E nessa aba aplicativo você vai achar o aplicativo que você deseja desinstalar. Aí a gente clicou no aplicativo e a gente vai clicar no botãozinho armazenamento. A gente vai clicar aqui no botãozinho limpar cachê. Ele vai zerar o nosso cachê. Aqui no meu celular o padrão dele é ficar sempre em 16kb, tá? Ele não fica menos que isso. No seu celular provavelmente você vai encontrar um padrão. Mais que isso é porque já tem alguma coisa armazenada do aplicativo aqui no seu celular. Aí depois você vai limpar dados. Ok, excluir os dados do aplicativo sim, porque você vai desinstalar, limpar os dados do sistema. Todos os rastros de dados você já tá limpando. Aqui são essas duas fases. Aí depois você vem forçar parada. Pra aquele aplicativo não funcionar mais. E depois desinstalar. Por fim desinstalar. Quem tiver o Clean Master ele já abriria. Normalmente quando você vai desinstalar sem fazer isso ele abre o Clean Master pra poder tirar os rastros, né? Mas você fazendo isso você já elimina já essa etapa e é bem mais seguro. E não fica memória de cachê nem nada do aplicativo no seu celular. E a dica de hoje é essa. Espero muito que vocês tenham gostado do jeito que eu desinstalo. Espero ter esclarecido alguma coisa pra vocês. Se vocês sofrem com a memória do celular, talvez o problema seja isso. Não, pode ser que seja, né? Mas pode ser que esteja ajudando a memória do seu celular a acabar. É isso aí, meus amores. Não esquece de deixar aquele like. Se te ajudou pelo menos um pouquinho, compartilha com seus amigos. Se inscreve aqui no canal que eu vou gostar muito de ter vocês por aqui. Estamos chegando nos 5 mil inscritos. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigada por tudo. E é isso, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.